Fala galera, beleza? Tô com esse projetinho aqui ó, truquer, super truquer. Era um cavalinho, aí caiu no chão, quebrou. Aí eu resolvi fazer essa gambiarra aqui né. Não tá saindo muito bom não, mas, porque também tem uma ferramenta né. Só tenho só uma arco de serra e um martelo e um facão, só isso só. Que eu tô usando. Agora eu tenho que fazer a calaceria. Fazer a calaceria só, ó. O assoalho eu já fiz já, só pôr outro tanque aqui desse lado aqui ó. Pôr outro tanque, outro tanque tá aqui, esse aqui ó, desse lado aqui ó. Eu vou fixar ali certinho, ele vai mais ou menos nessa posição aqui ó. Mais ou menos aqui assim, esses dois tanques. Depois eu vou finalizar. Você viu se não é lá acabado aqui, mas... Depois eu jogo a calaceria por cima, tapa tudo isso. O cavalinho é bonitão. Embaixado ó. Vou fazer um serviço mais... bem feito aí pra... Ajudado pra eu fazer o acabamento. Depois eu filmo o resto. Como eu não tenho lixadeira pra dar o acabamento, lixadeira, plane, essas coisas. Aí ó, o serviço fica todo mal feito. Não tem problema não, mas serve pra fazer uma graça mesmo aqui. É isso aí galera, depois eu filmo quando eu tiver terminando. Eu filmo o restante aí. Beleza? Falou.